Essa planta aqui pode resolver muitos problemas, eu me chamo Isaac do canal Horta em Apartamento e te convido a compartilhar esse vídeo, essa planta com todo mundo e mandar o joinha. Essa daqui é uma farmácia verde, um presente de Deus para o seu lar. Ela, vou dar uma dica, é um parente próximo do manjericão, mas o seu sabor, o seu cheiro é três vezes mais forte. Aquela pergunta incrível, qual é o nome dessa planta? Um dos benefícios incríveis dessa riqueza, que ela atrai insetos polinizadores a todo tempo, requer poucos cuidados e os benefícios são mais do que garantidos. Eu te apresento a Alphavaca, um primo do manjericão, quase o cheiro é igual, mas os benefícios é que é um detox em forma de planta e eu vou te falar os benefícios de como você pode ter essa riqueza na sua casa, como cuidar. Não sai daí, vem comigo. Essa planta tem uma ação, posso dizer, espectorante, ajuda a amenizar a tosse e também aquela dozinha de garganta que incomoda, que é terrível. Ela é muito rica em antioxidantes, vitamina A, vitamina C, vitamina A, eu posso dizer, ela é rica em ômega 3 também, complexo B, sais minerais que vão ser absorvidos pelo seu corpo. Então, para você que conhece alguém com insônia, ela ajuda e além disso, ela combate o estresse. É um presente de Deus para o seu lar. Essa riqueza também consegue controlar os níveis de açúcar no seu sangue e não para por aí. Ela pode ajudar a reduzir inflamações, inchaço por todo o seu corpo e não para. anti-embacteriana, ela mata bactérias além disso, anti-envelhecimento, rica em ferro, tudo isso de forma natural para o seu corpo, para a sua vida. Vai te abençoar, meu amigo. Nesse momento eu vou te dar uma dica de onde você encontrar e como você pode cultivar isso em seu lar. Você pode encontrar essas riquezas em floriculturas, gardens, aqueles pedacinhos que vêm de plantas medicinais. Você vai procurar por alfavaca ou mostrar esse vídeo para a pessoa lá. Você precisa de sol da manhã, rega duas vezes por dia, utiliza uma terra preta, não precisa de muitos cuidados e ela vai atrair tudo que é bom para a sua casa e principalmente vai te dar todos esses benefícios. Agora eu vou te dar uma dica de como você pode fazer o chá. Com duas folhas apenas, você faz o seu chá para o seu dia. Eu vou recolher duas folhas e vou ensinar passo a passo. Não sai daí, vem comigo. Você vai precisar de 200 ml de água. E vai precisar apenas de duas folhas. Gente, o cheiro perfuma a casa inteira. Agora que está fervendo, você apague. Isso aqui é incrível. Olha isso aqui, meu povo. Agora, todos os nutrientes que estavam naquela planta incrível, maravilhosa, que eu mostrei para você, estão aqui, faça em casa, vá conhecer essa planta porque é incrível. Fica na paz de Cristo. Grande abraço, seu amigo Isaac, porque isso aqui é saúde.